A crise Irã e Israel, Casa Branca disse hoje que a possibilidade de um ataque do Irã a Israel é uma ameaça real. O presidente Joe Biden alertou o governo iraniano para não seguir com a ação e afirmou mais uma vez que os Estados Unidos levam a sério os seus compromissos de defender Israel. Vamos ver. Com a ameaça de um ataque do Irã a Israel, os Estados Unidos anunciaram que estão reforçando seus efetivos no Oriente Médio. De acordo com o Departamento de Defesa americano, a medida tem o objetivo de aumentar os esforços de dissuasão na região e a proteção das forças dos Estados Unidos. No dia 1º de abril, um bombardeio ao consulado do Irã em Damasco, capital da Síria, matou sete funcionários iranianos, entre eles o mais alto comandante do Irã. Essa é a maior ação desde a morte do general Qassem Soleimani, ordenada pelo ex-presidente Donald Trump em Bagdá. O líder supremo do Irã atribui a responsabilidade a Israel e prometeu uma retaliação. Os Estados Unidos não estão prevendo ataques do Irã às suas bases, mas estão tomando medidas de precaução. O presidente americano Joe Biden alertou o governo iraniano nesta sexta-feira e afirmou mais uma vez que os Estados Unidos levam a sério seus compromissos de defender Israel. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, convocou seu gabinete de guerra para avaliar a prontidão de Israel para uma potencial ação do Irã. O ministro da Defesa israelense disse que os inimigos pensam que podem separar Israel e os Estados Unidos, mas, na verdade, eles estão fortalecendo os laços dos dois países. Em meio à escalada de tensão, mais de 40 mísseis foram interceptados na fronteira de Israel com o Líbano. As autoridades temem que o Irã possa agir por meio do grupo militante libanês Hezbollah. Enquanto isso, a guerra em Gaza continua. Nesta sexta, as forças israelenses cercaram e atacaram o campo de refugiados de Nuserat, no centro de Gaza, deixando vários jornalistas feridos. E aí, Lourival, tem muita apreensão para esse fim de semana. O Wall Street Journal estava colocando que o ataque ao Irã, a Israel, está muito próximo. Sua aposta é que vai acontecer e de que forma, né? Também tem um debate grande se vai ser de maneira indireta ou se maneira direta. Acho muito difícil ser de maneira direta, porque atrairia um ataque de Israel e dos Estados Unidos que poderia balançar o regime iraniano. Também, se o regime iraniano não fizer nada, também fica desmoralizado perante o seu entorno ali, onde existe disputa política no Irã. O Ali Khamenei, que é o líder espiritual, está com 84 anos. As sucessões são sempre delicadas no Irã. Então, ele precisa ser visto fazendo alguma coisa. Mas, se ele errar na dose, também o céu cai na cabeça dele. Então, foi um movimento tático muito inteligente, muito bem sucedido do Netanyahu, ao mandar bombardear a embaixada iraniana em Damasco. Porque atraiu de volta o apoio americano. Você vê que agora Israel pode agir livremente na faixa de Gaza, porque o Biden está com as mãos atadas. Você viu a ênfase do Biden ali ao dizer que Estados Unidos defende Israel, porque tem eleição. Uma coisa é ele criticar a campanha na faixa de Gaza, quando Israel não está sofrendo nenhum tipo de ameaça imediata, iminente. Outra coisa é uma ameaça do Irã, que é o maior inimigo de Israel, está muito próximo de chegar a bomba nuclear e tal. O presidente americano é obrigado agora a aceitar tudo o que o Netanyahu vai fazer. E o Netanyahu vai fazer. Ele retirou as forças israelenses do restante da faixa de Gaza, para que a população que está em Rafah possa fugir para os escombros que os bombardeios israelenses deixaram em toda a faixa de Gaza. E está preparando uma ofensiva terrestre. E, de fato, eu acredito que ali está concentrado o comando do Hamas. Mas era aquilo que o Biden tinha falado para ele não fazer, ele agora pode fazer sem grandes repercussões. O Charlo, os Estados Unidos pediram para a China que usasse a sua influência no Irã para tentar evitar um ataque, barrar essa escalada. E a resposta da China foi justamente que os Estados Unidos precisam ser mais construtivos ali. Já estamos ali numa guerra fria 2.0, 3.0? Essa expressão volta e meia aparece. Ela já era muito presente no conflito na Síria, onde existia essa exacerbação do conflito armado interno sírio por meio da participação de próxis e também depois das próprias potências envolvidas ali. Todas participando de um conflito armado interno da Síria. Agora a gente vê a emergência de uma nova possibilidade semelhante. O Irã sempre atuou na região por meio de atores interpostos. Significa que o Irã não se expõe como tal, mas ele municia, ele fornece informação, ele encoraja e protege outros grupos xiitas que agem na região. O Hamas na faixa de Gaza, o Hezbollah no sul do Líbano, os UTIs no Iêmen e por aí vai. Então ele participava desses conflitos por meio de figuras interpostas. Agora, esse ataque de Israel contra alvos iranianos na Síria é um chamado para o Irã se apresentar na primeira linha de combate. Como diz o Lorival, é muito provável que o Irã não perca a chance de retalhar, assim como fez quando o Suleimani foi morto pelos Estados Unidos em 2020. Naquela ocasião, o Irã retalhou atacando alvos americanos no exterior. Dessa vez, não existem alvos israelenses no exterior. Então, pressupor que haja uma retaliação direta a Israel, admitir a possibilidade de um ataque do Irã contra Israel. Isso é muito perigoso porque, como eu dizia, coloca esses atores militares que são mais poderosos na linha de frente do conflito. Dá para imaginar que o Irã é uma potência regional militar muito mais forte do que os UTIs no Iêmen ou com o Hezbollah no Líbano. Então a gente tem um conflito aí de outras proporções. Por outro lado, a ressalva, eu queria fazer, muito perigoso para o regime iraniano sair à luz e enfrentar de cara limpa seus inimigos. Pode ser realmente uma ameaça existencial para o Irã, que vive um momento delicado de transição política, como mostrou o Lorival, e também um país de tecnologia militar muito defasada por conta dos anos e anos de sanções e embargos que o Ocidente põe ao país. Então reposição de peças, questões logísticas, comunicação, tecnologia, tudo isso é muito debilitado no Irã atualmente para pensar em enfrentar cara a cara potências como Estados Unidos e Israel. E contar com intervenção russa é difícil. O país vem envolvido aí num longo conflito na Ucrânia e com a China mais ainda, porque é um país que tem ambições geoestratégicas muito maiores do que se meter nesse entreveiro no Oriente Médio. Tem as embaixadas, por isso é que as embaixadas estão em estado de alerta, a embaixada israelense em Buenos Aires foi atacada já nos anos 80 por um atentado do Hezbollah ordenado pelo Irã, provavelmente. Agora, Lorival, o que é essa tensão com o Irã, ou a iminência de um ataque, ou eventualmente um confronto mesmo, direto ou indireto, impacta na incursão terrestre em Rafá, tende a acelerar ou tende a retardar? Ah, bom, olha, ninguém está contando realmente com uma guerra entre Israel e Irã neste momento, seria uma carta selvagem se isso acontecesse, não é algo esperado realmente. É claro que muda completamente todos os cálculos. Se for haver uma guerra entre Irã e Israel, aí todo o resto fica em suspenso. Mas como isso não está sendo tão levado a sério, uma guerra terrestre, uma guerra em escala total, então a minha leitura é de que isso aí é uma cortina de fumaça interessante para o Netanyahu continuar na condução da guerra, como ele vinha fazendo, que vinha sendo criticada pelo Biden e tal, e agora ele pode, diante da simples ameaça, né? Então, você vê como esses regimes acabam se ajudando mutuamente, né? Um acaba, são inimigos, mas no fundo, politicamente, um acaba ajudando o outro. Bom, Lorival, muito obrigado, viu? Bom fim de semana. João Paulo Charlo, jornalista e analista político, muito obrigado por compartilhar sua sexta noite aqui conosco, viu, João? Obrigado, é um prazer estar com vocês.